Olá, pequeninos e pequeninas! Hoje é dia de animação! Na escola de criança, tudo vira animação! Então, vamos ver o que aconteceu com a Carol, a Clara e a Eva quando resolveram ler poesias juntas! Vamos, gente! Vamos arrasar esse trabalho! Aí! Tá muito barulho! Calma, Eva! Já vamos começar! Oi, pessoal! Tudo legal? A gente tá aqui pra declamar umas trovinhas sobre inclusão e leitura! Trovinhas ou trovões? Trova! Poema composto por quatro versos, sendo que as rimas acontecem sempre no final de cada um! Vamos lá! Não leio com os olhos, mas sim com as pontas dos dedos. Leio tudo o que encontro e descubro mil segredos! Saber de tudo é tão bom, mas nem sempre é o bastante. Por isso tenho comigo um bom livro a todo instante. Quando quero ler um livro, a minha cadeira é veloz! Corro para a biblioteca com um sorriso e a minha voz! A turma adorou as trovas que as meninas fizeram! E vocês que estão aí? Gostaram? Conhecem alguma trova também? Mas esperem! A apresentação das meninas não terminou! Elas têm mais uma trova pra ensinar pra vocês! Vamos aprender a falar juntinho com elas! Amamos viver e brincar! E muito mais incluir! Nossa escola é o lugar pra aprender e sorrir! Tchau! Que legal! Parabéns pra Carol, pra Clara e pra Eva, que nos apresentaram essas trovas lindas! E parabéns também pra vocês, que agora podem brincar de poesia e repetirem quantas vezes quiserem essas palavras de poesia, palavras de incluir! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.